Fone que ele gordinho se pavorrei nem rilei Lá do MD, temore de ta moçã Separei, forra Separei, forra Venceri-me, shaken cọquilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilofilof strikes Vem, 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 vem de tesão, é o tuteiro do Lafão Vem, vem, vem de tesão, é o tuteiro do Lafão Vem pra sempre essa radeira que eles matam seu desejo Lafão, Lafão, me leva a pesquisa Toma, toma, toma safadinha, o que tu quer socar nessa doce tá pintadinha Toma, toma, toma safadinha, o que tu quer socar nessa doce tá pintadinha Ves, viz, viz, tá no pau agora Ves, viz, viz, tá no pau agora Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Fica tu, vai sentar, vai ficar sem acabar, ela vai se quebrar Tchau, tchau.